ai uma arma decente ai ai todo mundo acho que já caiu eu sou sempre o ultimo coletinho se eu morro por esse cara eu paro de jogar na moral ai fudeu ai munição pegar km capacete energético agora to muito tranquilo eu to testando aqui gravando pela xsplit vamos ver como é que fica depois eu vou gravar pelo action eu comprei o action mas eles ainda não me mandaram aqui o action também é muito bom então deve ter uma marca d'água ai algum lugar que vocês ignorem o áudio do jogo é uma merda que isso como que eu vou conseguir jogar pai vambora sem rilar galera que porra é essa trajando tava durinho aqui dentro ah vou tomar ainda bem que é bote ah quer dizer que tu ia roubar minha kill eu to eu to eu to eu to eu to eu to tap 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 tu vai cair em haha se for trocar comigo no tap cedo ou tarde eu te derrubo macaco do cu azul ta lá em cima hehehe dá uma cara ai agora o vermelhinho até que enfim um kit pai obrigado meu deus a oração lá fora ta forte cara o macaco do cu azul ta fazendo granada aqui dentro toda hora cara velho que maluco chato ele não deve ta mais lá não que porra foi essa velho cara não da pra saber se o tiro ta vindo de cima ou de baixo cara caralho que susto macaco não sai de cima das porras não viado E aí Que diabo de jogo é esse? Que o cara chega atrás de mim, 3 metros, me come e eu sou o último a saber? Que porra é essa, viado? Não faz um caralho de um som esse pezinho de princesa da porra? Que pinada, meu irmão, que pinada Ai, caralho Galera, eu tinha esquecido de botar pra gravar, então a primeira kill que eu peguei lá do cara Caiu do meu lado e eu peguei a arma e derrubei ele E acabou que eu não consegui gravar E tinha esse corno que caiu pra cá com mais um cara Ele matou o cara E sobrou só ele Despreizinho chato de segurar, velho Despreizinho chato Ainda mais eu que tô jogando com acessibilidade bem baixa Eu jogo tudo no padrão, viu? Ah, eu sei esse, ministro Tudo no padrão e 400 de DPI Caraca, eu não sei acessibilidade, eu não sei atirar de 4x, velho Não sei, velho Nossa, vai tomar no cu Vou subir lá pra pegar a cara desse cara Vai se fuder, velho Que porra Tá matando o bot aí, ô viado Queria derrubar ele daqui logo, sem subir lá Tem alguém me atirando de muito longe Tem alguém me atirando de muito longe Preciso de munição de 762 para eu ruxar nesse cara tranquilo, porque eu queria ruxar KKM Ainda bem que não dá para escutar, hahaha Eu fico reclamando, mas a gente tem que tirar vantagem dos problemas, senão fodeu Vamos pegar esse drop, olha o bot ali, quero ver se não é bot, velho Foda, é o bot, sai de boa aí bot, ai caralho, hahaha Quase que eu morrei acuselado, maluco, vai ser foder, hahaha O foda, cara, não, pensei que tu ia encaixar aí, o problema do jogo ter tanto bot assim, é tu jogar relaxado, tá ligado? Fica fudido na gameplay, tu fala, ah, é bot, aí o cara vai lá, te mete e te mata, igual já aconteceu comigo várias vezes Tem que tirar, tem que tirar esses botes, cara, legal, quer botar bot no começo, bota Quer botar bot para completar a partida até 80, vamos fechar isso aí, beleza Agora, pô, cara, essa quantidade assim monstruosa é absurda, às vezes parece que tem 5 player e 95 bots Aí não dá, velho Aí, esse eu acho que é player, ó Ó, esses aí são player Agora eu vou ter que correr atrás Vem fudendo Vamos ruxar aqui para pegar esse cara de surpresa Caralho, é o bot atrás de mim, me espotando, velho, que merda Ah, tem que vir Caralho, ainda conseguimos acertar um spray, mano Deixa eu rodar um kitzão aqui Ah, meu Deus É chato, hein, bicho Queria jogar o PUBG da Steam, mano, mas só quando eu comprar um PC novo Nesse aqui que eu tô jogando, não tem condição, não Ele roda 60, 70 frames, aí não dá para jogar assim, não Ah, obrigado, bot Obrigado, bot Pode vir mais vezes, viu Me trouxe colete a 3, cara Tava de colete 2, meadaço Tá no drop, bebê? Tá no dropzinho Vambora, filho Vambora, filho Para hoje Ah, tô tomando de muito longe, velho Ô caralho, viu Dá para saber de onde veio o tiro, não Vou pegar Será que ele tava de 8x também? Tava de carzinha na mão, hein Cara, vocês não sabem o barulho que estão fazendo aqui fora, velho Vocês não tem noção do barulho que estão fazendo Esse lugar aqui é o inferno É o verdadeiro inferno Atiraram bem aqui, velho Só não sei onde é que tem, de onde Ah, bonitão Mas ia mole Tu achou que ia tá mole, né, hoje Tava nada, velho Foda que fudiu teu colete, né Tem um maluca bem aqui na frente Será que pegou? Acho que não Tem que tentar marcar Ah, não, acho que ele já tá... Não, tá safe, não Nossa, vai se fuder A posição dele tá melhor que a minha, hein Nossa, meu Deus Como é que eu erro no estilo desse, velho? É muita falta de skill Ah, velho Ah, velho Vou matar esse cara logo Que isso, caralho? Como é que tu tacou essa porra dessa bala, meu irmão? Tá fudendo Tá fudendo Viado ainda me acertou Vai, vai tomar no cu O cara me acertou ainda um space, filho da puta Meu Deus do céu Ainda tem a puta lá fora cantando alto pra caralho a piranha Vadia Porra A fome da kill cobrou seu preço, caralho Merda Ok